Pessoal, olha só, até bom conversar aqui. Temos eleições municipais agora. O pessoal muitas vezes não dá muito valor a eleições municipais, mas ali é a base do deputado estadual, do federal, do senador, do governador e do presidente. E assim, então, e as eleições municipais, geralmente, o pessoal se conhece. Geralmente o cara conhece, a não ser grande cidade, né? Conhece. Então é hora de você... Você quer reeleger um cara ou não? Vê o que ele fez durante a pandemia, o prefeito. Vê se você concorda com as medidas que ele tomou obrigando a fechar tudo, falando grosso. Vim aqui me reunir hoje com o pessoal em Piratininga para discutir o problema gravíssimo da Lagoa de Piratininga. E agora fomos surpreendidos. Meio dia 45, 15 para uma, a guarda municipal vem convidando todo mundo a se retirar da praia. Isso é absurdo. Antes do Estado, vem a liberdade do indivíduo, vem o cidadão. Isso no nosso governo vai acabar. Prendendo mulher em praça pública, né? Proibindo, fechando praia. Porque veja aí o que aconteceu, meu telespectador. Veja duas mulheres sendo contidas por policiais. Foi em Niterói, na praia de Caraízo, na sul da cidade aqui da região metropolitana. Essas mulheres foram abordadas, não quiseram sair. Você vê aí o quanto elas resistiram a essa ação. Foi necessário aí um grande número de homens para conseguir botar as duas na viatura. Então vê se o atual prefeito fez o que você achava que tinha que fazer ou não. E daí você decide o seu voto. Bem como os candidatos agora têm que ser questionados sobre isso. Porque essa vida vai durar por muito tempo. Então o cara assume em janeiro. Tem que saber agora qual é a posição dele. Fica em casa. Economia te vê depois. Olha o problema aí. Eu vou morrer todo mundo de fundo. Então vocês têm que ir. Fica em casa. Pra vereador também. Vocês têm que ver o partido que o cara está também. Esses partidos, por exemplo, que pregam a destruição de Dilares, a favor de ideologia de gênero. O pessoal de Mato Grosso, o pessoal que apoia o MST, estão votando esses caras. Eu queria dizer que eu tenho uma gratidão muito grande ao PT. Primeiro porque eu vi o início desse partido. Partidos que apoiam o MST. Então a triagem tem que ser por ele partido. O que essa pessoa era procurar saber um pouco da vida pregasta dessa pessoa. Esse é José Dirceu. O chefe do Mensalão. O maior esquema de corrupção montado no Brasil. E você sabe de quem ele é amigo e aliado em Niterói? Ele mesmo. Rodrigo Neves. Rodrigo e José Dirceu são íntimos há muitos anos. José Dirceu é um dos grandes aliados de Rodrigo. E Rodrigo, um grande aliado de José Dirceu em Niterói. Rodrigo é a pessoa certa. Tem o apoio do governador Sérgio Cabral, da presidenta Dilma. E nós vamos fazer um governo de união com a presidenta Dilma, com o governador do estado. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi preso hoje. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no estado do Rio. Ele é apontado como líder de um esquema de corrupção. Entre 2014 e 2018, mais de 10 milhões de reais teriam sido desviados do município da região metropolitana do Rio de Janeiro. A organização criminosa cobrava de empresas de ônibus 20% sobre os valores do reembolso da gratuidade das passagens. Tem a operação acontecendo. Onde é que é, Silvana? Tá aí, ó. Ministério Público, do Estado, da Polícia Civil, todos juntos. Olivia Torres tem suspeito de fazer fraude por causa da pandemia em Niterói? Explica aí pra gente. Aqui ao vivo, do bairro do Fonseca, em Niterói, onde os policiais estão cumprindo alguns mandados de busca e apreensão. Exatamente. A suspeita de aquisição fraudulenta desses insumos para combater a Covid-19 aqui no município de Niterói. Obrigado.